Naro Lofego Leão nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 19 de janeiro de 1942. Pouco tempo depois do seu nascimento, sua família se mudou para Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua paixão pela música veio na infância. Com mais ou menos 10 anos, ganhou um violão do pai. E iniciou os estudos musicais com o violonista Patrício Teixeira. Nos anos 50, a garota se matriculou em uma academia de violão. Naro Lofego Leão era uma garota muito inteligente e à frente do seu tempo. Sua timidez era o seu maior charme. Diferente das garotas da sua época, ela fazia serenatas, às vezes ficava até de madrugada. A sua voz doce e suave podia não ser um vozeirão, mas o seu jeito único e especial de ser. Junto ao seu talento, bom gosto e inteligência musical faziam toda a diferença. Os pais de Nara recebiam bem os amigos da filha. E na sala da casa, em Copacabana, aconteciam as famosas reuniões musicais dos jovens músicos que participariam da Bossa Nova. A primeira apresentação em público de Nara, por pouco, não aconteceu em 1958. Devido à sua timidez, não se apresentou. Mas um ano depois, cantou pela primeira vez. Nara tinha companhias ilustres e logo se transformou em uma das mentoras da Bossa Nova. Movimento esse que em pouco tempo conquistou o Brasil. Nos anos 60, ela participa da gravação do LP de Carlos Lira e do musical Pobre Menina Rica, de Vinícius de Moraes e Carlos Lira. Em 64, ela fez apresentações no Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro, e gravou o disco Nara, que fez muito sucesso. Em 1966, Nara Leão foi destaque no Festival da Música Popular Brasileira. Ela dividiu o primeiro lugar com Jair Rodrigues. A importante formadora da música popular brasileira cantou algumas das mais consagradas músicas da MPB. Com a ditadura, Nara não se calou e deu voz à história do seu tempo. Sucesso na TV e rádio, participou de filmes, fez shows no Brasil exterior e morou um tempo em Paris. Em toda sua carreira, Nara fez muito sucesso e se tornou a musa de uma geração. No final dos anos 70, Nara descobriu que tinha uma mancha no cérebro. A cantora tinha um tumor inoperável. Infelizmente, no dia 7 de junho de 1989, Nara Leão faleceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri